E aí, sororate, posta, que é mulatina E aí, né, roba, é que chocara, moia, que era E voia pra lá, voia, que mete, que era E a nocheça de terra, moia, que era Música Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Isto é porqueitzer Van Gogh Xanaianovay ocho-chukalange Ochalange Que ker looku esse agosto eh tidak si battiak Sembaq hitu-venghev batalenda, ve um Ano de neblaia Acocime mais que é misto, mamô, xe Anei, opa Anei, onde é xe, o chão 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 Anei, onde é xe Anei, onde é xe, o chão Anei, onde é xe 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 Anei, onde é xe